Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, lelícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tava tudo na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, lelícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tomei coragem e comecei a falar Ai, delícia, assim você me mata Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego